Tem muita notícia mentirosa que me envolve com Cristo. Tem uma que diz que eu usei uma camiseta, Jesus é travesti, é mentira. Tem outra que atribui a mim uma frase do John Lennon, que ele seria mais importante que Cristo, também é mentira. Eu podia falar sobre isso, mas eu convidei um pastor para falar sobre por que mentir não é de Deus. Em João, capítulo 8, verso 44, o texto da Bíblia Sagrada, Jesus afirma categoricamente que o pai da mentira é o diabo. Não há possibilidade de caminhar com Jesus caluniando pessoas, difamando pessoas. A mentira não é um princípio cristão. A mentira não pode ser utilizada independente do objetivo. Não há possibilidade de caminhar com Jesus violentando as pessoas e mentindo sobre elas. Isso não tem nada a ver com a ética do Evangelho, com a postura de Jesus. Isso é ir contra a ética que emana da Bíblia Sagrada.